Vamos aqui agora, após quatro anos foragido da justiça, acusado de estupro, é preso pela nossa Polícia Rodoviária Federal. A prisão ocorreu em uma barreira policial na BR-343, na cidade de Piripiri. O inspetor Alessandro Lima traz mais detalhes, quem espalha pra geral é o Rafael. Coloca no ar, Rafael. Policiais Rodoviários Federais prenderam, na tarde de ontem, um homem acusado do crime de estupro de vulnerável. A ação aconteceu na BR-343, no município de Piripiri, quando os policiais abordaram o veículo GMD-20 Custon, conduzido por um homem de 36 anos. Ao fazer as devidas averiguações documentais, os policiais detectaram que contra o homem pesava um mandado de prisão em aberto, devido ao crime de estupro de vulnerável. Os policiais, diante dessa situação, deram ordem de prisão para o homem e o conduziram até a Polícia Civil, no município de Piripiri, para dar cumprimento ao mandado. Em 2020, a Polícia Rodoviária Federal realizou o cumprimento de 31 mandados de prisão nas rodovias federais piauienses. Essa ação contribui para ajudar justamente na segurança de todos que transitam nas rodovias federais piauienses e também retirar de circulações pessoas que estejam pendentes judicialmente e também foragidas do sistema prisional.